Olha aí, te falei, que era rapidinho? Vai, vem, Tudo de Bom tá de volta aqui na telinha da TV Ponta Verde. Gente, olha só, você que tá aí, tá desempregado, nesses tempos difíceis, né? Nós não podemos, já bobeira não. E a gente aqui do Tudo de Bom te ajuda, você sabe que a gente te ajuda. Faz o seguinte, grava um vídeo, tá? Pedindo sua vaga de emprego e manda pro nosso WhatsApp, que é o 829-8721-4085. 829-8721-4085. Viu? E olha só, agora vamos ver quem participou com a gente hoje. Roda aí pra gente ver. Meu nome é Edivane Noronha Santos, moro no bairro de Bedouro, tenho 44 anos. A minha área de trabalho é porteiro ou vigilante. Atuo na área de 9 anos. O número de contato é o 98801-5502. Meu nome é Daniel, estou à procura de trabalho na área de motorista de caminhão. Gostaria que a gente pudesse ajudar a entrar em contato com o número, que é o 98716-4028. Olha só, gente, temos vagas de emprego pra você, viu? Tanto aqui em Maceió, como também em Arapiraca. Tudo pra você voltar ao mercado. Vamos ver a primeira? Olha só. 30 vagas, tá? De trabalho em Maceió pra operar, pra operador de telemarketing, viu? Seleção é no Cine Maceió, tem que ter o ensino médio completo. Temos mais? Mais vagas, 10 vagas em Arapiraca pra diversos setores de trabalho, diversas vagas, tipo cozinheiro, eletrotécnico e também recepcionista. São 10 vagas lá em Arapiraca. E a seleção, você vai lá no Cine Arapiraca, leva sua documentação. Então, temos mais, né? Leva sua documentação completa, certo? E, sabe aí, você não arruma um emprego, né? E sai aí dessa maré, beleza? Fica a dica, tá bom? Pra você. Olha só, atenção, as gravidíssimas de plantão. Deixa eu falar sobre essa novidade. Essa novidade que não é tão novidade não, viu? Gente, olha só, existe um teste que os pais vão poder saber o sexo do bebê, certo? Com muita segurança, claro, a partir, né? Da oitava semana de gravidez, é o teste de sexagem fetal. Manuela Quintela, que é biomédica, viu? Viu, veio esclarecer mais sobre esse teste. Manuela, aí, pra quem é curioso, ao extremo e quer com muita urgência saber o sexo do filho, né? Exatamente. Bom dia, Monique. E aí, a sexagem fetal chega pra ajudar as mamães ansiosas aí a descobrir o sexo do bebê. A partir da oitava semana de gestação, como você falou, é importante a gente frisar que é a partir da oitava semana. Antes não, tá, gente? Antes também é demais, não tem nem como. A partir da oitava semana, a gente consegue detectar se vem um menino ou uma menina. Como é feito esse teste? Muito simples. É uma coleta de sangue, uma pequena quantidade de sangue, coletada geralmente do braço da mãe, né? E é investigado. A gente vai procurar, porque no sangue da mãe, a partir da oitava semana de gestação, fica na corrente sanguínea da mãe, 3,4% do DNA fetal. E aí, nessa pesquisa do DNA, vai se procurar o cromossomo Y, que é o cromossomo masculino. Encontrando esse cromossomo Y, disse que a gravidez é de um menino. Na ausência do cromossomo, é a gravidez de uma menina. E aí, a gente foi perguntando, né? O resultado é super seguro? A mãe pode sim acreditar que vai ser? Qual a porcentagem aí que temos? São 99% de assertividade, né? Nossa, gente. 99% de sensibilidade do teste. A gente deixa claro que a partir da oitava semana, onde esse DNA do feto fica circulando na corrente sanguínea da mãe, antes disso, não é recomendado, porque é uma porcentagem bem menor. Então, o índice de resultados inconclusivos pode ser maior. Então, a partir da oitava semana, a gente tem esse 99% aí de sensibilidade. 89% de chance, viu? E queria saber também, se demora, né? Pra sair o resultado desse teste ou não? Não, não. São cinco dias úteis. Com cinco dias, a gente consegue descobrir se é um menino ou se é uma menina. Se tem a presença do cromossomo Y ou não. Gente, é um teste, né? Que realmente é por curiosidade. E é um teste que tem, acho que, um valor mais alto, não é isso? Isso. A sexagem fetal é mais pra um fim de curiosidade. A pesquisa do DNA fetal pode ser feita pra outros fins, pra investigação de algumas trissomias, como a trissomia do 21, que é a síndrome de Down. Mas a sexagem fetal é mais pra um fim de curiosidade, pra antecipar a descoberta do sexo do bebê e providenciar aí o enxoval, a revelação, né? Então, assim, os planos de saúde não cobrem. Eles não fazem a cobertura desse exame. E o valor depende muito de laboratório pra laboratório. Mas é um valor meio, meio caro. É, então vale a pena até esperar, né, gente? Pra quem tá na curiosidade, se for muito alto o valor, vale a pena esperar aí pra uns três, quatro meses, né? É, a gente, a partir da 16ª semana, a ultrassonografia consegue detectar o sexo do bebê, né? Mas é que pra aquelas mães ansiosas tem aí a sexagem fetal. Gente, e a gente tava falando aqui, né, nos bastidores, pras mães e pros pais curiosos. Por quê? Já pra fazer, sabe o quê? O chá revelação, né? Que tá super na moda. Meio de maio, aí vem, né, Tereza? Meio das mães, meio das noivas. E acaba que a gente entrou nesse papo de chá revelação. É uma boa pedida pra mãe que tá querendo preparar esse chá. Muito frequente, o chá revelação aí... Né, Ivana? A gente tava falando sobre isso? A gente tava falando sobre isso, porque eu ainda fico muito impressionada. Os super chás com os bolo... Mesmo, as super produções, é. Mas é isso aí, se é prazer, se traz felicidade... É válido, né? É válido tudo. Inclusive, é válido esse exame, né, pras mães que não aguentam esperar, já estão ansiosas demais, às vezes são mães de primeira viagem... Às vezes são mães que têm muitos meninos, ou muitas... Já têm vários filhos, querem um menino, querem uma menina e querem saber logo, né? É importante. Olha, eu participei agora há pouco tempo, há poucos dias, de um chá revelação. Eu fiquei boca e aberta com a criatividade, entende? Pra se chegar até o resultado, se é menino ou menino. Porque é o mistério que leva ao outro, né? É o mistério. E eu disse assim, mas não era um chá de bebê? Não, não é mais chá de bebê, é chá revelação. Não é mais chá de fraude, é chá revelação agora, a sensação. São os novos tempos. A gente tem que ter alguém com esse tema, viu, Bruno? Vai cá. Meninas, deixa eu agradecer a vocês, gente. Agradecer demais a Ivana. Vão ao teatro, viu? A peça velha. Vão ao teatro, por favor. E durante todo o mês de maio. Isso. Tereza, obrigada, viu? Informações super válidas. E também comecei com a Manuela, que tirou nossas dúvidas, né? Sobre a sexagem fetal, viu? Obrigada, meninas. O Tudo de Bom vai ficando por aqui, minha gente. Mas amanhã a gente se encontra, 11h20, aqui na TV Ponto Verde. Agora deixa eu passar a bola pra ele, que vai começar com tudo. O Plantão Alagoas e as notícias do dia. Lauro Lima, com você aí. Aê, Monique. Bom dia, Monique. Como eu estou desatualizado, fora de época. Você acredita que até hoje, antes do Tudo de Bom, eu chamava de chá de bebê? Tá vendo? Tem que se atualizar. Agora é chá revelação. Estou desatualizado. Preciso revelar. Valeu, Enxerro. Um abraço para as suas convidadas aí também.